Como vocês devem ter acompanhado, a deputada federal Carla Zambelli passou mal no aeroporto de Congonhas e o vídeo viralizou na internet com ela desmaiada ali, depois ela passou a madrugada respondendo pessoas da sua rede social. Eu quero trazer alguns pontos aqui importantes porque muita gente me pergunta quando é que a Carla Zambelli será presa e a explicação é mais simples do que as pessoas imaginam, só que lamentavelmente pra nós e felizmente pra Carla Zambelli a gente vai ter ali no caso dela o respeito ao devido processo legal e a prisão dela, diferente do que muita gente imagina não ocorrerá por conta de uma cassação do seu mandato no Conselho de Ética. Eu vou explicar melhor pra vocês aqui agora, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá pro final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho e seja membro do canal Apoiador, é a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal Apoiador eu peço a vocês pra colaborarem com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Viralizou nas redes sociais um vídeo da Carla Zambelli no aeroporto de Congonhas desmaiando, passando mal inclusive o material foi publicado aqui na revista Fórum, onde ela teria tido em tese um mal súbito ali passou mal, ficou sentada, foi atendida por uma equipe de atendimento especial que tem no aeroporto de Congonhas os brigadistas que estão ali e depois de ter melhorado um pouco ela acabou embarcando no avião e aí a partir daquele momento teve uma nota divulgada nas redes sociais dela e várias figuras que a seguem nas redes sociais ou até não seguem foram lá promover críticas a Carla Zambelli. Vou trazer um trecho do que tá publicado aqui na revista Fórum só pra gente entender um pouco desse contexto e explicar pra vocês também o porquê que talvez ela esteja tão estressada ou tão acelerada, de certo modo, a ponto de passar mal como ela acabou passando no aeroporto de Congonhas. Carla Zambelli explica desmaio em aeroporto, se estressa e bate boca com seguidores. Deputada passou mal antes de embarcar em um voo no aeroporto de Congonhas e teve de ser atendida por brigadistas. Horas depois, ela se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais. E aí, na tela, vocês vão ver agora o vídeo também da Carla Zambelli supostamente tendo esse mal súbito aí, passando mal. E aí, teve uma nota publicada nas redes sociais dela, que eu vou ler aqui também um trecho pra vocês compreenderem. Devido à circulação de vídeos por meio da imprensa e das redes sociais, gostaríamos de esclarecer que a deputada Carla Zambelli agradece a preocupação e o carinho dos cidadãos com sua saúde. Na noite deste domingo, após uma exaustiva agenda política nos últimos dias, a parlamentar teve um leve mal-estar em decorrência de uma queda de pressão. A deputada agradece todo o apoio da tripulação da Latam e de outros passageiros e declara que passa bem. E aí, as pessoas começaram nas redes sociais dela, comentaram algumas coisas lá, ela se estressou. Eu vou deixar a matéria pra vocês acompanharem aqui também, no primeiro comentário fixo. E aí, eu preciso esclarecer algumas coisas importantes dessa questão do mal-estar da Zambelli, tá? Quem acompanha a agenda política e a própria rotina de trabalho dos parlamentares sabem que, em via de regra, eles não têm uma agenda tão estressante e corrida. É claro que você tem ali alguns parlamentares que são mais ativos, que participam mais de movimentos na sua própria base eleitoral, que estão no Congresso pra poder promover um trabalho sério e apresentam projetos, vai dialogar no gabinete de um senador, de um deputado, pra poder conseguir aprovar seus projetos. E tem outros que, basicamente, vão pra lá promover desinformação, gravar vídeo pra postar nas redes sociais e, basicamente, isso. No caso da Zambelli, além de tudo isso que a gente tá vendo, ela tem sido apontada com frequência ali por envolvimento em uma suposta tentativa de usar o hacker Walter Delgatti pra tentar promover um golpe de Estado, né? Tirando ali a credibilidade das zonas eletrônicas e promovendo também outras atitudes. E aí, recentemente, ela foi incluída no relatório final da CPMI dos Atos Golpistas pra que ela fosse iniciada também. Ela tentou, inclusive, ali dar uma de esperta pra cima da relatora Elisiane Gama e acabou tomando a invertida. Aí vazou um áudio, recentemente, também, na última semana dela, ali, conversando com o Walter Delgatti, pedindo pra que o Walter Delgatti, supostamente, conseguisse o endereço do ministro Alexandre de Moraes. Ela disse que não entendia o contexto, que ela não lembrava daquilo, depois lembrou, supostamente, mas lembrou dizendo que a mãe queria mandar uma carta pro ministro Alexandre de Moraes. E aí, quando a gente vai ver a história da carta que a Carla Zambelli disse que a mãe queria mandar pro ministro Alexandre de Moraes, a gente vai ver que a dona Rita Zambelli não é muito adepta ao diálogo. Talvez essa fosse a expressão mais fácil de se trazer aqui. O material publicado na revista Foro traz o seguinte. Mãe de Carla Zambelli, que queria, entre aspas, sensibilizar Moraes, tem histórico de ataque ao ministro. Cabeça de piroca, que a gente vai lembrar que era uma expressão que os bolsonaristas faziam com frequência ao ministro Alexandre de Moraes. Rita Zambelli foi usada como álibi pela filha Carla Zambelli para justificar áudio em que ela perde o endereço de Alexandre de Moraes a Walter Delgatti. Nas redes, a mãe da deputada destila ódio contra o ministro e adula o clã Bolsonaro. E detalhe, comete alguns crimes também de acordo com o entendimento legal, como xenofobia e tantos outros crimes, supostamente também, praticados pela mãe da Zambelli. E eu vou explicar o porquê que ela está preocupada, mas eu vou trazer pra vocês aqui o que é que ela tem publicado nas redes sociais em relação ao ministro Alexandre de Moraes e a outras coisas. E outro ponto importante pra gente conseguir compreender aqui também é que se a ideia em tese era aliviar a barra da filha, tentar sensibilizar o ministro Alexandre de Moraes, ela poderia ter mandado a carta pro próprio STF direcionada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos ver aqui algumas postagens da senhora Rita Zambelli. Dia 13 de outubro de 2022. Opa, seu merda! Coagir? Sim! Isso ela reagindo a uma matéria publicada ali na UOL, onde Moraes diz que a sede eleitoral é crime e anuncia a reunião com o Ministério Público porque tinham vários patrões ali obrigando os trabalhadores a votarem em que eles queriam sobre a hipótese de perder o emprego. E aí ela continua aqui, né? Sim, se for de esquerda não trabalha comigo. Com certeza tem algo errado com a pessoa. Assim como você, seu merda! Cabeça de pinta! Eu vou trocar aqui porque senão o YouTube pode censurar. Um banana nas mãos da esquerda! Seu vendido idiota! Em outra publicação que foi feita no dia 17 de junho, ela mostra ali o ministro Alexandre de Moraes enrolado, né? Como vocês estão vendo aí no sofá e ela escreve o seguinte Gente, brasileiro tem muita imaginação ficou bonitinho. Em outra postagem feita no dia 4 de setembro dia do meu aniversário inclusive de 2021 ela traz o seguinte Alexandre de Moraes Não! Hoje não vou te chamar de Xandão cabeça de ovo cojac 1313 vou chamá-lo de Alê como chamo carinhosamente meu sobrinho Alexandre Alê, o que você teme que o povo saiba? Muito fácil se esconder dentro da toga e atrás da PF Intima um, prende dez e cadê você? Seja um togado autêntico, Alê Vem pra rua se mistura com a gente fale com o povo conta pra gente o que é que te apavora o que te deve o Pacheco o que você deve pro Lula ou o Zé Disseu Vem pra Paulista, Alê Você não se acha um Deus? Não se engane, Alê Não vamos dobrar o joelho pra você Você sim deve dobrar os joelhos para nós povo brasileiro, patriota Não vamos guilhotinar você Rita Zambelli Em outra publicação no dia 27 de novembro de 2022 ela publica Acabou Não tem mais quatro linhas E detalhe se vocês lembrarem aqui de acordo com o último vídeo que eu trouxe no canal sobre esse tema de golpe dia 27 de novembro ainda era ali o período que estariam acontecendo as reuniões em tese entre Bolsonaro e membros das Forças Armadas pra poder marcar organizar discutir a possibilidade de um golpe de Estado E aí ela segue Não tem mais quatro linhas E nós, o povo não confiamos mais no Senado covarde e nem na Câmara omissa Não nos interessa CPI ou processo de impeachment contra os ditadores Exigimos providência das Forças Armadas Superior Tribunal Militar julgue a prisão dos nove ministros do STF TSE Meu Deus A destituição e prisão do presidente do Senado Rodrigo Pacheco Chega Nossa paciência já se esgotou Isso está sendo postado em todos os grupos E pedem para repassar Em outra postagem feita no dia 31 de outubro de 2022 quando o presidente Lula venceu mesmo com tudo aquilo que aconteceu aqui no Nordeste com toda a pressão da Polícia Rodoviária Federal E aí a senhora super amorosa né Boazinha que queria sensibilizar o Moraes o ministro Alexandre de Moraes publicou Não viaje para o Nordeste eles são autossustentáveis e não precisam de você Viaje para o Sul temos muitos lugares para serem visitados E aí é interessante ela falar sobre isso porque como eu também mostrei um vídeo recentemente o Nordeste por alguns períodos nesses últimos 20 anos né por longos períodos chegou a ter o PIB maior que o PIB brasileiro em alguns momentos ali Então sim Dona Rita a gente é autossuficiente e a gente não quer Dona Rita se dividir do resto do Brasil porque diferente de vocês que se acham patriotas a gente acha que o Brasil é de todos e não só de vocês E aí eu entro agora na parte da Carla Zabelli ser presa ou não que é o que muita gente está falando Carlinha porque ela não foi afastada ali no Conselho de Ética o que está acontecendo quando é que ela será presa Eu acredito que os parlamentares para não ficarem mal ali em tese entre eles acabou deixando para que o STF resolve porque a quantidade de materialidade que tem atrelado ali aos supostos crimes que a Carla Zabelli teria cometido é indício e robustez né materialidade quantidade provas suficientes para que ela seja muito em breve condenada perca ali os seus direitos políticos e possa ser presa também muito em breve É isto que está apavorando a Carla Zabelli Ela foi a segunda deputada federal mais votada de São Paulo atrás do Guilherme Boulos e a primeira do PL e ela dizia que o povo amava ela e que ela queria ser candidata a prefeita de São Paulo e agora acabou Ela já sabe que não terá uma carreira política longa ela não será reeleita caso continue como parlamentar até o pleito de 2026 e como muita gente costuma citar a água do vaso bateu na nádega Ela agora vai ser responsabilizada pelo que está acontecendo Compartilha este vídeo se você puder se inscreva no canal deixa like me siga nas plataformas digitais porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa porque escrever certo a coisa errada Patativa do Açaré até nosso próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma